Vai! Yuri Matiz tá tocando e tá lançando essa parada Ela diz que é santinha, na quebrada é uma roda Ela diz que é santinha, na quebrada é uma roda Tô com vontade de comer de novo aquela novinha da favela Tô com vontade de comer de novo aquela novinha da favela Bota ela pro beco e vou botar Bota ela pra sentar na mataca Vou botar, bota ela pra sentar na mataca Vou botar, bota ela pra sentar na mataca Yuri pega bolado mesmo, situação novinha Senta amor, senta mocinha Senta amor, senta mocinha Senta amor, senta mocinha Mais um pouco com a xerequinha Senta amor, senta mocinha Senta amor, senta mocinha Senta amor, senta mocinha Mais um pouco com a xerequinha Todo baile de favela tem uma maria fuzil Yuri Martins tá dominando os quatro cantos do Brasil Patricinha se impressiona com coisa que nunca viu Se impressionou, né, com o tamanho do meu fuzil Se impressionou, né, com o tamanho do meu fuzil Se impressionou, né, com o tamanho do meu fuzil Se impressionou, né, com o tamanho do meu fuzil Yuri Martins tá tocando e tá lançando essa parada Ela diz que é Santiana quebra derrotada Ela diz que é Santiana quebra derrotada Vou arrastar ela pro beco e vou botar Bota ela pra sentar na mataaca Vou botar, bota ela pra sentar na mataaca Vou botar, bota ela pra sentar na mataaca Vou botar, bota ela pra sentar na mataaca Oi, Guilherme Chipê Não importa se é da rua ou de raça Cachorra, cachorra Cachorra, cachorra Vai Vai Yuri Martins Sem sentimentos Sem amor, hein Só pão no xereco, só pão no xereco A capa do montinho tá rindo Vai E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti